Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar dos livros que eu tenho mais expectativa de que vão ser cinco estrelas e favoritadíssimo com força, entendeu? Porque se não forem, eu vou ficar muito chateada. O primeiro, tem alguns fatores que me fazem criar essa expectativa. O primeiro deles é a capa. Segundo, é que tava em uma das últimas edições do Goodreads Awards como debut, né? O primeiro livro de estreia. E também porque a sinopse, pelo que eu li brevemente, me faz pensar pensamentos, tá? Eu tô falando de Wayward, de Emilia Hart. Esse livro tá prometendo a história de três mulheres em três épocas diferentes da história e algo que aparentemente vai conectar elas, que é a magia. A gente tem aqui, então, uma personagem em 2019, uma em 1619, é isso? 619 e uma na Segunda Guerra Mundial. São três histórias que eu não faço ideia de como vão ser narradas, se vai ser intercalado as três ou se vai ser uma, depois outra, depois outra. Eu não faço ideia. E as expectativas foram criadas por causa de tudo isso. Olha a capa disso aqui, sinceramente, sabe? Vai ter magia misturada no meio, porque uma das histórias vai se passar durante a época da Caça às Bruxas. E eu não sei como que isso tudo vai se conectar. Eu acredito que a magia, nesse caso, vai ser o fator em comum. Mas eu tenho expectativas altíssimas por causa da junção desses três fatores. Capa, Goodreads e sinopse, tá? E se não for cinco estrelas e favoritado, eu vou ficar muito fula. Mas eu acho que vai ser. Eu acho que eu vou pegar esse livro muito em breve pra ler, viu? Ele me faz pensar numa coisa meio outonal, assim, uma coisa meio sombria. Talvez um... que... a mesma... a mesma aesthetic de uma magia fatal, sabe? Eu espero que isso aqui seja muito bom. Eu espero, porque se não for, eu vou ficar muito fula. O próximo é um que eu sinto que eu já devia ter lido há um certo tempo. E ele é um spin-off de uma outra história. Então, eu gostaria de ler essa outra história primeiro. Eu sei que não é necessário, mas eu quero, tá? Me deixa. Era Uma Vez Um Coração Partido, de Stephanie Garber. Esse livro aqui é um spin-off da série de Caraval, porque agora eu sei que não vai ser mais trilogia, né? Tem mais um livro aí que tá previsto pra ser lançado. E eu quero ler Caraval antes, sim. Eu sei que não é obrigatório, mas eu quero, porque eu gosto da temática circense. E eu tenho boas expectativas também. Mas o ponto é esse aqui. Porque a gente tem aqui, pelo que eu entendi, o Príncipe dos Corações Partidos. E a gente tem a Evangeline, que é essa menina que teve o coração partido e ela vai atrás dele pra ele consertar ela, talvez. E eu sei que é um romance slow burn, eu sei que não é nada avassalador. Mas o Jax, que é o Príncipe dos Corações Partidos, ele chama a Evangeline de Little Fox. Raposinha! Eu preciso de mais argumentos, além dessa capa maravilhosa também? Não! Eu tenho certeza que vai ser 5 estrelas favoritado. Eu tenho certeza absoluta. E eu não posso perder o timing de ler essa série, porque o último livro foi lançado faz muito pouco tempo. Então, vem aí. Vem aí e se não vier, eu vou atrás de pessoas. Pessoas que me falaram muito bem dessa série aqui, hein. O próximo livro que eu tô desesperada pra tomar vergonha na cara, porque não é nem pra ler, é pra tomar vergonha na cara pra ler. Porque é um livro que... Ele me promete... Assim, eu espero que seja Vibes Emily Henry. Não no quesito romance, mas no quesito drama, tá? Que é Writers and Lovers, da Lily King, que é a mesma autora de Euforia. Daquela capa bem coloridona. Então, esse livro aí. E, basicamente, a gente tem essa personagem principal, que acabou de virar a casa dos 31 anos. E aí, acontece alguma coisa na família dela, e ela é escritora. E aí, eu não sei se ela tava num tipo de ressaca de escrita, vamos dizer assim, que ela não conseguia mais escrever num bloqueio. Essa era a palavra que eu queria usar. Não sei se ela tá num bloqueio. E aí, esse acontecimento vai fazer com que ela faça algo a respeito. Ou se o acontecimento em si vai ser a causa do bloqueio. E aí, o que ela vai fazer sobre? E eu acredito que vai ter romance, sim. Porque o nome do livro é Escritores e Amantes. Tenho expectativas. Eu acho essa capa bem asterica também. Uma coisa, não sei, diferentona. E olhando um pouco aqui por trás, batendo o olho, já dá pra perceber que tem blurb do New York Times, da revista L, do Seattle Times, do Vulture e do Wall Street Journal. Se não for bom, eu vou mandar um e-mail pra esses jornais e revistas. Falando, não, mentira. Mas assim, expectativas foram criadas. Esse livro já tá criando teia na minha estante. Eu preciso tomar muita vergonha na cara e ler logo. Mas eu acho que a minha demora pra ler esse livro se enraiza justamente na expectativa de ser bom demais ou de ser ruim demais. De chegar lá e me decepcionar e quebrar a cara, sabe? Então, assim, em breve. Em breve, vem aí. O próximo é um livro que, assim, eu tenho vergonha de falar que eu não li ainda. Porque até o meu irmão, que não é leitor, leu esse livro e viu a série, etc. E esse livro eu dividi tantas opiniões que eu espero que, pra mim, eles sejam cinco estrelas e favoritado. Eu espero que ele me derrube, me atropele, entendeu? Eu quero sair arrastada desse livro. Que é Pessoas Normais, de Sally Rooney. Não vi a série, não li nenhum outro livro publicado por essa autora. Mas as expectativas existem, tá? Eu tenho esse livro aqui comigo. Eu tenho Conversas Entre Amigos no Kindle. E aqui na estante eu também tenho Belo Mundo Onde Está. Não li nenhum desses ainda. Mas eu quero muito ler esse aqui. Porque eu gosto da capa dele. Eu acho que é uma capa bem Pinterest, assim, bem Tumblr. Pra eu falar esse Tumblr, coitado. Enfim, tenho boas expectativas. Eu acho que vai ser um romance delicado. Não no sentido de cuidadoso, mas delicado no sentido de beirar o problemático, talvez. Não sei. Eu nunca... Eu não sei sobre o que é esse livro. Eu sei que são dois jovenzinhos na faculdade, na escola. E aí tem o relacionamento entre eles. É o que eu sei. Então, assim, eu espero que, pra mim... Eu espero eu ser do time que amou cinco estrelas, favoritado, obcecada. Vou ver a série logo em seguida, sabe? Tô pensando até em fazer algo de trazer um pouco sobre a minha experiência aqui. Aqui no canal. Vamos ver. Vamos ver. O próximo é um. Em que a expectativa reside única e exclusivamente na capa. Eu sei que não é a melhor opção na hora de a gente depositar nossas expectativas em cima de um livro. Mas... E daí? Entendeu? Eu sou designer. Eu não posso não olhar as coisas e não criar a expectativa que elas sejam boas. Entendeu? Eu tô falando de Hurricane Wars. Esse livro foi confirmado que vem pra cá. Nossa, agora que eu vi que faz o formato da cabeça de pessoa? Tem uma pessoa aqui, ó. No cantinho. A silhueta. Chocada. Será que tem outra pessoa aqui? Não. Acho que só tem essa. Mas, enfim. Já desveio o assunto completamente. Esse livro eu sei que tá vindo pra cá. Eu não me lembro por qual editora. Mas eu vou pesquisar e vou me informar e vou colocar aqui nesse vídeo, tá? Sobre Hurricane Wars. Não faço ideia sobre o que que é. Mas essa capa é linda. Olha como ela brilha. É linda. E tem uns navios e... Eu sinto que ele vai ser... Assim, me baseando na capa, tá? Eu sinto vibes de Planeta do Tesouro. Sabe? Vocês já viram esse filme super antigão da Disney? Justamente por ter esses navios voando, entendeu? Eu acho que eles vão voar ao redor do tornado. Não, não vou criar esse tipo de expectativa porque isso aqui é só o que eu tô enxergando. Eu não li nada ainda. Mas eu espero que ele seja muito bom. Vamos descobrir sobre o que que é juntos? Vamos. O destino de dois inimigos com habilidades mágicas opostas são unidos em Hurricane Wars. A romantasia de estreia... Ah, vai ser uma trilogia, tá. É uma romantasia trilogia que vai se passar no South East. East é leste. Ai, sei lá. Ou vai ser sudeste ou sudoeste da Ásia. Perfe... Não. Não, peraí. Se eu não estava com as expectativas até o teto por causa da capa deliciosa desse livro, eu tô por causa dessa seguinte frase. Perfeito para os fãs de Sarah J. Maas e R.F. Kwang. R.F. Kwang é autora de Guerra da Papoula e Babel, tá? Não, e detalhe que em seguida, não sei se vocês vão conseguir ver, mas em seguida tá escrito O Coração é o Campo de Batalha. As expectativas já não estavam altas, estão... Entendeu? Jesus Cristo tá mesmo lá de cima. As minhas expectativas estão pertinho dele. Ó, é o seguinte. Eu vou catar esse livro muito em breve. E eu vou trazer vlog de leitura dele pra cá, porque... Eu preciso de mais argumento. É perfeito pra quem é fã de Sarah J. Maas e R.F. Kwang. A capa é maravilhosa. A gente tem uma romantasia com enemies to lovers em que o casal tem poderes opostos. Tipo assim, fogo e água, tá ligado? Isso aqui vai ser muito bom. E se não for, eu vou ficar muito puta da vida. O próximo, eu vou ser bem sincera. Eu fui 100% influenciada pela Bela. E pelas fotos que eu vi no meu feed do Instagram. Que é Powerless, da Lauren Roberts. Eu não faço a mínima ideia do que é esse livro. Eu não sei se tem féricos, eu não sei se tem lobisomens, eu não sei sobre o que que é. A Bela é uma amiga minha. Ela produz conteúdo aqui pra internet também. E a gente tem um gosto muito semelhante pra romantasias. E ela latiu demais pra esse aqui. E fora isso, tem muito post sobre esse livro na internet. Exclusivamente de uma frase que um boyzinho fala sobre os olhos da menina. Eu não sei se é enemies to lovers. Eu não sei se tem hot. Eu não sei. Eu só sei que é fantasia. E pra mim, só ter o selo Bela de aprovação. E ter essa hype na internet sobre esse ponto específico da história. Já me faz criar expectativa sim. E se não for cinco estrelas favoritado, Bela. Eu vou até a sua casa fazer um panelaço, tá? E por último, mas não menos importante, um livro que eu tenho expectativas assim. Altíssimas. Porque ele foi me vendido como livro Vibes All Rose Lead Here. Pra quem não sabe, esse livro foi publicado no Brasil como Os Caminhos Me Levam a Você. Ou Todos os Caminhos Me Levam a Você. Algo assim. E é um livro da Mariana Zapata. E particularmente, é o meu livro favorito da Mariana Zapata. Entendeu? E The Simple Wild foi me vendido como um livro semelhante. Vibes. Entendeu? E depois eu descobri que eu já li um livro dessa autora, a K.A. Tucker. Porque ela escreveu o livro, acho que é Respire. Acho que é esse o nome do livro. Que é um livro, eu nem lembro por qual editora que saiu. É um livro super antigo. Eu li lá em 2016. E eu lembro que era meio pesado, assim. Tinha um drama, era vibes assim, Colin Hoover, sabe? É... Eu não me lembro muito bem sobre o que aquela história é. Não lembro se eu gostei do livro ou não. Mas... Simple Wild está prometendo, entendeu? Eu gosto muito dessa capa, inclusive. É uma trilogia e tem um spin-off. Ou é uma quadrologia. É algo assim. E assim, eu tenho expectativas. Primeiro, por terem prometido ser vibes all roads. E também, por causa dessa capa maravilhosa. Eu sinto que eu vou ler esse livro em julho. Porque essa névoa, entendeu? Essa menina com esse chapéu super 2016. Eu sinto que vai ser isso, entendeu? Tem esse aviãozinho. Será que o cara é aviador? Não sei. Mas assim, eu espero. Grumpy Sunshine, Age Gap. Eu espero romance de cidade pequena. E assim... Drama. Eu espero um drama gostoso. Não sei se tem hot. Não sei sobre o que é o livro. Isso aqui é tudo expectativa minha. E eu espero que ele seja 5 estrelas e favoritado meramente por causa disso que eu falei. Tá bom? Então é isso, gente. Esses foram os livros da minha listinha de expectativas. Eu espero que eles sejam 5 estrelas e favoritados. E vocês saberão. Se for, tá? Eu vou fazer um estardalhar sobre eles na internet. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta se você já conhecia algum desses livros. Se você tem alguma expectativa a respeito deles. Me conta quais livros você espera que sejam 5 estrelas favoritadíssimos que vocês têm aí na casa de vocês. Ou que vocês planejam ler num futuro muito breve. Tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.